Música Mesmo antes de ter esse projeto Que foi legalizado A gente já tinha toda essa dedicação Aos livros Inclusive eu, que já estamos trabalhando aqui há algum tempo Mas agora com essa nova Para que possa ser Oportunidade para a gente A gente vai se dedicar mais e mais à leitura Música A crítica não está sendo muito favorável Para nós internas Acho que A revisão do meu da leitura Deu bem a calhar para todos nós Porque não todos nós internas Têm o costume de ler, mas muitos têm E meio que nos ajuda A reabilitar para a sociedade Música Eu já li Amor de Realeção Na comunidade, gostando Sou fascinada por esse livro Falar a história de uma prostituta Que se redimiu Ela era filha de uma prostituta E acabou virando prostituta também Não adianta esse projeto Se manter apenas em um dos presídios O interessante Era que ele fosse estendido A todos os outros Eu não sei Não só o regime semi-aberto Mas talvez ao fechado Entendeu? E extensivo também Para que as pessoas saíssem Incentivassem A que ele saísse daqui Com o gosto pela leitura No momento que tem um livro Você já ocupa a mente E já tem uma possibilidade De quando sair Estar mais atualizado No mundo do dia a dia Na liberdade Nesse setor aqui Eu não me sinto tão pressionada Como eu me sinto dentro de uma cela Eu tenho um sonho de mudar de vida Acho que vai me proporcionar isso Poder fazer uma faculdade Trabalhar Tchau time Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto